Dia movimentado para a polícia. Um criminoso perigoso foi preso enquanto dormia em casa em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. A polícia prendeu hoje um homem de 31 anos apontado como autor de pelo menos 7 mortes em Almirante Tamandaré. Fernando José Pereira de Almeida era procurado por homicídio e tráfico de drogas. Ele é suspeito de ter matado a tiros um homem depois de uma briga de bar, no último dia 11 de outubro. Na casa dele, a polícia encontrou duas pistolas que vão passar por perícia para saber se são as armas usadas nos assassinatos em Tamandaré. De acordo com as investigações, ele era um dos líderes do tráfico na região. Está preso o pastor que abusou da própria sobrinha. O homem é irmão da mãe da vítima. Os abusos ocorriam em casa e começaram quando a menina tinha apenas 11 anos. Aos 13, ela engravidou e teve o bebê. A adolescente, vítima do próprio tio, teve coragem para fazer a denúncia e enfrentar as consequências para toda a família. O conselho tutelar foi até a casa e a mãe da adolescente perdeu a guarda dos outros filhos. A mulher entrou na justiça para provar que não sabia dos abusos e conseguiu recuperar as crianças. O pastor não estava na casa, mas compareceu à delegacia, prestou depoimento e foi preso. Mas mesmo depois de todo o trauma, a menina ainda passa por outro drama. O bebê foi queimado por uma educadora no abrigo onde ela ficou com a criança. Segundo a funcionária, os machucados foram consequências de uma compressa muito quente. A família pede ajuda para tratar a criança porque não tem dinheiro nem para as pomadas. Você pode ajudar por meio de uma vaquinha online. A família pede ajuda para a criança.